Olá pessoal, bem-vindo, boa tarde a todos. Hoje a nossa live começou um pouquinho mais tarde, porque tivemos a possibilidade de ter um convidado, que depois vou contar um pouquinho sobre ele, que é o Gustavo, tá? Sejam bem-vindos à nossa live, estamos ao vivo novamente no Facebook e no Instagram. Mais tarde o vídeo estará disponível no YouTube, né? Estamos gravando vídeo para ter também a possibilidade para quem quiser conferir esta live mais tarde no YouTube. Se não tiver ainda inscrito no canal do YouTube, entra lá no YouTube, procura para Kinetec e Tecnologia Biomecânica e inscreve-se no nosso canal, a gente posta bastante conteúdo, vale a pena ficar ligado no nosso canal do YouTube, né? Todo mundo tá ouvindo bem? Tô falando bastante alto hoje, dá para escutar melhor? Ok, aqui tá me dando ok, então continuamos, coloquem lá, alô, hola, e coloquem na cidade de onde vocês estão seguindo a nossa live, que aí podemos cumprimentar vocês, né? Hoje a nossa live tem um convidado especial, né? Que irá falar junto com a Kelly, que é a nossa fisioterapeuta, né? Que tem expertise sobre barropodometria. Então, o nosso convidado hoje é Gustavo Martins. Bem-vindo, Gustavo, né? Gustavo, além de ser um amigo já há alguns anos, né? É um fisioterapeuta que é professor também na UMPRA, agora tá começando também uma experiência nova na Universidade... Anhanguera. Anhanguera, aqui em Porto Alegre mesmo. em Porto Alegre, né? Quando a barropodometria tem uma experiência de mais de 15 anos, tá, né? Ele tem uma visão bem esperta de aproveitamento dos dados de barropodometria, né? Hoje ele veio aqui a compartilhar com a gente sobre o utilizo da barropodometria nas avaliações que ele realiza, né? Eu, como ele desenvolve o associo clínico no utilizo de barropodômetro e também sobre quais são as outras formas de ganho que ele tem com o barropodômetro, além das pesquisas que ele já tá desenvolvendo há bastante tempo. O Gustavo é um dos profissionais que eu gosto de dar como exemplo porque a maioria das vezes a barropodometria vem associada à confecção de palmilha, que sem dúvida é uma ferramenta de grande aproveitamento para este tipo de utilizo, né? Mas o Gustavo usa mais o barropodômetro bem no raciocínio fisioterápico. Ele enxerga na barropodometria informações que ele aproveita para a parte terapêutica mesmo. Então, hoje o assunto será justamente investigar um pouquinho esta forma de raciocínio que o Gustavo tem, né? Para quem ainda não baixou o e-book da avaliação das pressões plantares, fiquem até o final. Que iremos disponibilizar nos comentários. Então, obrigado Kelly, obrigado Gustavo. Obrigada, Christian. E boa conversa. Obrigada. Muito obrigado. Olá pessoal. Hoje a gente tem o prazer de ter aqui o Gustavo, um excelente profissional, um fisioterapeuta, professor. E veio conversar um pouquinho, compartilhar a experiência dele com a gente, a gente que gosta de barropodometria, que tá sempre estudando essa área. Trazer um profissional que tem tanta experiência aqui nessa área, que tem um trabalho de sucesso, é muito importante pra gente, a gente fica muito feliz, Gustavo. Muito obrigada por tua disponibilidade. Então a gente queria conversar um pouquinho contigo sobre o teu trabalho mesmo. Como é que tu iniciou na barropodometria? Como é que foi o teu processo em começar as avaliações com barropodometria? Quando é que começou e por que aconteceu isso? Como é que começou essa história? Acho que pra começar a falar de barropodometria, eu tenho que voltar alguns anos, né? Então acho que tudo deve se iniciar lá por volta de 2004, talvez 2003, aqui em Porto Alegre. Eu era um jovem recém-formado, trabalhando aqui no Hospital Mãe de Deus. E na época nós recebíamos fisioterapeutas de Londrina, no Paraná, que tinham esse instrumento, né? O barropodômetro já. E nós trazíamos eles pra Porto Alegre, eu, outras pessoas importantes, outros fisioterapeutas aqui do Mãe de Deus, que eu tenho que citar, Carolina Weber, Cristiane Leão. E aí o pessoal de Londrina vinha com equipamento, nós montávamos uma agenda com os nossos pacientes aqui do hospital. E aí a gente ia acompanhando o processo de raciocínio clínico, o processo de realização do exame. E a partir daí eu comecei a me interessar cada vez mais, né? Os anos foram passando, acho que talvez em 2006, por aí, o hospital adquiriu um barropodômetro, né? Pro nosso serviço. E aí a gente passou a ter as nossas próprias avaliações. E aí a partir dessa data eu comecei a montar, a desenvolver um raciocínio clínico, né? Diante de tantas variáveis que o equipamento oferece. E aí os anos foram passando, então já são quase 15 anos de análises, talvez mais de 350 laudos que eu tenho catalogados, mais de 350 situações biomecânicas diferentes que estou vindo aqui pra gente conversar um pouquinho. Ai, que interessante, Gustavo. É um tempo, um trabalho, um bom tempo dedicado a esse trabalho, né? Bastante. Gustavo, e hoje em dia, que público que tu atende? Qual é o teu público que te procura? Como é que tu tem esse acesso a essas pessoas? São indicações? Como é que tu tem acesso a esse público? Atualmente, no meu consultório, eu recebo indicações. O mais legal é receber indicações de colegas fisioterapeutas, né? Que confiam no nosso trabalho, que já sabem da nossa trajetória. E aí essas indicações chegam, essas indicações são pessoas com diferentes situações clínicas, pós-trauma, performance esportiva, enfim. É uma variedade tão grande que eu já fiz inúmeras avaliações, tanto de crianças a partir dos 6 anos, que conseguem ali sustentar um tempinho pra barupodometria estática, até idosos, então atletas, profissionais, amadores, neurologia, por vezes eu fiz algumas avaliações, então é bem diferenciado e os principais encaminhadores são os fisioterapeutas, os colegas, amigos, outras pessoas que conhecem a ferramenta da barupodometria, que acabam indicando, e eu faço sempre uma troca interessante com os colegas fisioterapeutas. Então tu consegue usar essa tecnologia num público bem variado, tu não fecha um nicho de atendimento, tu consegue atender um público variado com essa tecnologia e fazer o teu raciocínio independente do tipo de patologia que ele te apresenta. Com certeza. Na verdade eu tenho um modelo de avaliação que eu sigo, que ao longo desses anos com a expertise no assunto, eu desenvolvi o raciocínio que vai desde a anamnese, uma anamnese com muita influência da podoposturologia, que a gente sabe que vem da Europa, né, Itália, Alemanha, e com esse raciocínio eu desenvolvo uma anamnese, depois eu parto por uma parte que é o exame físico, baseado em testes ortopédicos, em testes funcionais, que a gente tem visto muito hoje em dia, dentro da área da traumatotopedia, do esporte e outras áreas também, e depois eu sigo com o exame propriamente dito, que é a baropodometria estática, e logo após a dinâmica, né, então tem toda essa metodologia já pronta que eu faço pra cada paciente, que é muito importante, cada etapa é muito importante, pra depois ao final a gente desenvolver um laudo, né, um laudo de baropodometria, mas com um raciocínio clínico que vai servir pro colega que encaminhou, fisioterapeuta, ou se é um paciente meu, pra eu desenvolver melhor aquelas intervenções, e as coisas se abreviam e a resposta terapêutica acaba sendo melhor e mais rápida pro tratamento, né. A baropodometria é um complemento na tua avaliação, tu tem toda a tua avaliação clínica, e o baropodômetro tá dentro dessa avaliação, é isso? Exatamente, então não adianta eu só realizar a baropodometria, né, só ter a bar estática, dinâmica, bipodal, unipodal, marcha, corrida, retro walk, não adianta, eu preciso de todos esses elementos pra entender a situação clínica dessa pessoa, ou se é uma melhora de performance, ou se é algo relacionado à dor, eu preciso entender como um todo pra depois elaborar o laudo, e a baro é fundamental, porque muitas coisas que passam desapercebidas do nosso exame clínico, da anamnese, ou de outros captores envolvidos, né, com o controle do equilíbrio ou da parte dinâmica, a baro acaba me mostrando, e eu junto as pecinhas desse quebra-cabeça, e aí depois a gente tem um laudo bem interessante. Perfeito, perfeito. Hoje tu faz avaliação estática, avaliação dinâmica, e tu comentou alguma coisa sobre corrida, tu avalia corredores, como é que é esse trabalho com corredores? A corrida no Brasil, acho que na última década, vem crescendo muito, né, tanto a nível amador, quanto profissional, existe inúmeros atletas que têm suas planilhas de treinamento, e eles têm um interesse muito grande em melhorar a sua performance, se superar, e aí a gente acaba fazendo uma avaliação, às vezes eles vêm querendo só saber se o pé é plano, se o pé é cavo, se é pronado e supinado, e com a análise da caminhada, da corrida, situações unipodais, ele acaba vendo que tem muito mais coisas envolvidas, a disponibilidade de variáveis que a baropodometria te oferece, depois tem um projeto, de complemento das atividades físicas desse atleta, que ele acaba vendo e valorizando, e aí encaminha outro, e daí temos grupos de corrida, também já realizei trabalhos com lojas esportivas aqui, de shoppings de Porto Alegre, cada vez mais os atletas da corrida se interessam e conhecem a baropodometria. Que interessante, Gustavo tem uma questão que é muito, está muito ligada ao baropodômetro, de questões anteriores, hoje em dia a gente entende, assim, como tu fala, tu já desenvolveu esse trabalho, que a baropodometria nos ajuda no raciocínio clínico, isso hoje já está claro, mas a baropodometria por muitos anos foi atrelada à confecção de palmilhas. Hoje tu trabalha com palmilhas, tu indica palmilhas, o que tu nos conta sobre o teu trabalho com palmilhas, com baropodômetro relacionado a palmilhas, tu indica para todo paciente, tu não indica, tu elege alguns, como é que é esse trabalho? Perfeito, a pergunta é muito pertinente, parece muitas vezes que a baropodometria é uma venda casada com palmilhas, eu tenho a formação em postrologia, eu tenho a formação em confecção de palmilhas, mas ao longo dos anos, eu acabei vendo que as propostas ativas, ou seja, os exercícios cinésio-terapêuticos, as sugestões clínicas que a gente acaba dando para o cliente ou para o paciente, elas são muito importantes. Então, na verdade, na confecção do laudo, da conclusão, pode ser que eu ofereça uma palmilha, se eu analisar uma situação muito discrepante, que a palmilha possa ter um bom uso, mas a palmilha no sentido de conforto, de alívio, de dor, não mais com raciocínio biomecânico, eu tenho um pé pronado, eu vou elevar a borda medial, e a isso eu vou resolver a parte biomecânica, esse aspecto eu já estou cada vez mais distante. A palmilha como um aspecto de alívio da dor, dentro das várias possibilidades que eu posso oferecer para essa pessoa, desde exercícios excêntricos, exercícios rotacionais de controle da assimilação de carga, alguns métodos de postura, para alívio da dor, através dos meios ativos, flexibilidade, exercícios proprioceptivos, e concluindo, eu acho que a palmilha, eu venho indicando cada vez menos. Sim, mas tu indica, tu não está confeccionando a palmilha? Não confecciono, exatamente, tem alguns colegas que trabalham especificamente com isso, mando o meu laudo, mando as minhas colocações, as imagens, né, ou via PDF ou impressas para esse fisioterapeuta colega, que normalmente eu tenho uma boa relação, ele vai analisar, vai interpretar, e vai confeccionar a palmilha para essa pessoa. Perfeito, perfeito. A gente está conversando aqui com o Gustavo, mas se vocês tiverem uma pergunta, alguma questão, vocês podem enviar, que a gente vai respondendo ao longo da nossa conversa, viu? Fiquem bem à vontade. Gustavo, então, tu acha que essa avaliação, esse complemento da baropodometria, na tua avaliação, o quanto isso influencia no bom prognóstico do teu paciente? Hoje, no teu trabalho de hoje, o quanto tu coloca para a baropodometria, para a tua boa avaliação inicial, um bom prognóstico do teu paciente? Acho que o interessante é juntar essa anamnese, o exame físico, a baropodometria, sentar com bastante calma, elaborar esse laudo, e depois colocar em prática, se é um cliente que eu vou estar acompanhando, se é um paciente que eu vou estar acompanhando, colocar em prática essas propostas, que foram elaboradas, e o mais legal é poder reavaliar. Acho que no momento que o cliente volta a ter um contato contigo, e observa, qualquer pessoa tem condições de olhar a imagem, aqui está vermelho, agora está menos vermelho, antes o meu centro de gravidade, o meu copo estava mais para a direita, mais anterior, posterior, qualquer pessoa consegue acompanhar essas imagens comigo, e ele passa a entender a sua melhora, diante daquilo que a gente elaborou lá, do contato inicial, com o somar dessas etapas, e isso é muito gratificante, tanto para mim, de abreviar a recuperação, ou aliviar as dores das pessoas, quanto para o cliente, para o paciente, que é isso que ele está buscando. Hoje em dia, nesse mundo tão veloz, as pessoas querem os resultados muito rápidos. Muito rápidos, e uma boa avaliação está diretamente relacionada com isso, Gustavo. Não tem como a gente começar um tratamento sem uma boa avaliação, sem saber o que vai encontrar lá no final, depois de todo o teu tratamento. Tu precisa, além de comprovar para o teu paciente, a gente precisa ter para nós, o quanto esse paciente melhorou, o quanto a gente conseguiu melhorar o tratamento dele, melhorar ele com o tratamento. Muito bom, Gustavo. Então, me conta um pouquinho mais sobre as outras possibilidades que tu encontrou com o baropodômetro, hoje no teu dia a dia, além da clínica, o que o baropodômetro está te ajudando aí? É, desde 2012 eu estou na docência, iniciando pela Ubra, hoje na Ayanguera também, e por ter essa experiência com a baropodometria, eu comecei a desenvolver alguns trabalhos científicos, alguns trabalhos de conclusão de curso, lá dos nossos alunos da fisioterapia, alguns trabalhos muito interessantes que a gente já conseguiu publicar em congressos, por exemplo, o primeiro congresso brasileiro da Brafito, que foi realizado aqui em Porto Alegre, eu tive a oportunidade com o meu aluno, com a Vandressa Vargas, de publicar esse trabalho, que era uma análise com corredores, corredor barifute, que é aquele corredor que corre com os pés descalços, que tem uma biomecânica de contato com antepé, versus o corredor tradicional, outros trabalhos muito interessantes, comparação do uso de muletas, no lado da fratura e no lado contralateral do membro superior, a gente conseguiu ver resultados bem legais, a facilitação neuromuscular proprioceptiva, que é um método, que a gente também usou como recuperação, e avaliou e reavaliou com a baropodometria, trabalho da Jessica Becker, trabalho muito bem conceituado, depois foi para a URGS, para ser colocado na pós-graduação dela, então, cada vez mais eu realizo trabalhos com a baropodometria eletrônica, diante do interesse dos alunos, diante dos alunos me procurarem e quererem saber mais, quererem ter esse contato, é outro aspecto que a baropodometria me complementa na minha profissão e satisfação pessoal. Como é que está para fazer pesquisa com baropodometria, Gustavo? Tem sido aceito? Tu tem conseguido literaturas para comprovar os teus dados? Como é que está essa questão de busca de literatura? É, a gente não tem muitas publicações, né, específicas da baropodometria, mas a gente consegue, né, nas grandes bases de dados, na PADMED, aqui no Brasil, com a Cielo, a gente consegue buscar algum material. Eu acredito que a gente precisa publicar muito mais, eu acho que com as novas matrizes curriculares da fisioterapia, eu acho que esses recursos tecnológicos são importantes de serem fomentados, até para a gente poder pesquisar mais, poder discutir melhor os nossos resultados, eu acho que a gente pode melhorar nesse aspecto. Eu tento contribuir dentro da minha maneira, dentro dos trabalhos de conclusão, mas fica aí a dica de um grande mercado para o pessoal que está ingressando em mestrado, em doutorado, que acaba sendo uma ferramenta quantitativa e qualitativa também, é importante ressaltar que ela nos traz resultados qualitativos bem interessantes, mas que fica um local para ser mais explorada a pesquisa científica mesmo. Muito bem, Gustavo. E me conta um pouquinho sobre o teu trabalho de locação, de suporte, porque o fisioterapeuta também, além de atender na clínica, dá aulas, né, que é o que a gente mais enxerga em fisioterapia, os atendimentos, a docência, mas fisioterapeuta também pode empreender em outras áreas, né, Gustavo. O Gustavo tem feito esse trabalho, né, de locação, de assistência, de suporte, né, de consultoria, que é uma área que o fisioterapeuta tem que se expandir mais, porque tem o conhecimento técnico e pode melhorar seus ganhos ajudando os colegas também, né, Gustavo, melhorando a área como um todo, né. Como é que está esse teu trabalho aí? Ah, isso é bem interessante, né, eu, tanto na área de cursos, eu consigo ministrar cursos dentro da barpodometria, dentro do raciocínio clínico, dentro dessa avaliação que eu montei ao longo do tempo, né, com muita expertise, com muito acerto, com muito erro. Hoje os erros estão cada vez menores. Então, dentro dos cursos, eu consigo promover a barpodometria para outros colegas, outros profissionais, ou até mesmo pessoas que adquirem o barpodômetro, que ainda estão engatinhando, porque são muitas variáveis para serem analisadas. Eu consigo prestar uma consultoria individualizada com essa pessoa, né, com esse fisioterapeuta que vai querer um suporte inicial, daqui a pouco ele aprende e vai desenvolvendo e vai melhorando a sua forma de avaliar o seu laudo. Então, são áreas que foram surgindo, além da aplicação clínica. também a locação foi outro mercado que surgiu para mim com a barpodometria. Pessoas interessadas em levar para o seu consultório, para a sua clínica, montar o serviço, montar uma agenda, e essa pessoa consegue locar comigo, fica um dia, eu uso como valor o referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos, né, que a gente tem do nosso COFITO, que tem um valor específico para a barpodometria, para a estabilometria. Então, tem muita gente sendo beneficiada, entrando no mercado, recebendo suporte, e eu fico bem satisfeito, eu acho muito legal que a barpodometria me abriu novos caminhos, e não só a parte clínica ou pesquisa. Muito bem, Gustavo. Então, o barpodômetro, a tua experiência com barpodometria, hoje abriu um outro mercado para ti, além da clínica. Gustavo, já falando um pouquinho sobre referencial teórico, o teu trabalho hoje, a tua avaliação de barpodometria está dentro do referencial teórico, ou tu faz o teu atendimento e tu já inclui esse referencial teórico, que tu separa a barpodometria, como é que tem essa tua dinâmica? Que o pessoal tem muito interesse, eles estão sempre perguntando aqui, como é que faz essa integração da tua avaliação com a barpodometria, e inclui isso no referencial nacional do COFITO? Na verdade, assim, eu acho que um conhecimento biomecânico é extremamente importante, saber analisar as alterações que possam surgir frente a algumas patologias, e estar muito preparado para situações novas, a gente está sempre vivenciando alterações biomecânicas novas, alterações ascendentes, descendentes, Então a pesquisa, dentro do exame físico, a amnésia tem que ser muito detalhada, às vezes a gente tem alterações biomecânicas que a origem é o sistema óculo-motor, por vezes o sistema vestibular, tem que ter testes específicos para fazer um diagnóstico diferencial, às vezes o problema é sim somente músculo esquelético, acho que juntar uma quantidade de áreas que a gente tem dentro da fisioterapia com anatomia, cinesiologia, biomecânica, posturologia, e analisar com muita calma dentro da individualidade de cada paciente, de cada cliente, para poder elaborar um laudo bem embasado, e utilizar o referencial nacional até como forma de colocar um valor de mercado, podendo ser mais ou menos, enfim, mas já nos norteia, a gente sabe que tem o nosso conselho respaldando a técnica, isso acho que é excelente para as tecnologias biomecânicas. Sim, sim. Eu acho que a gente tem perguntas, vamos ver quais são. Aqui no Facebook, o pessoal está nos assistindo de Caxias do Sul, do Rio de Janeiro, daqui de Porto Alegre também, e o Felipe, ele perguntou, Será que devemos pensar na palmilha apenas como um componente de conforto? Ou ela pode ser um componente terapêutico para ajustes posturais e biomecânicos? Então, antes de vocês responderem, só um aviso a Marisa aqui, a gente não está conseguindo acessar teu comentário, se puder comentar de novo para nós a pergunta, tá bom? Certo. Sobre as palmilhas, Gustavo, fala um pouquinho da tua experiência, tu que já utilizou muito palmilhas, e hoje já não utiliza tanto, né? O que que tu responde aí para o Felipe? Então, legal estar participando aí, Felipe. A minha experiência, eu acho que vai de acordo com as evidências científicas. Eu tive essa experiência ao longo desses 15 anos, né, de clientes que não tiveram grandes melhoras, outros tiveram melhora, mas a minha busca por materiais científicos, as evidências não vêm corroborando para o uso da palmilha como forma biomecânica, aquelas correções que a gente acaba achando que vão ocorrer, ah, eu tenho um pé plano, eu uso uma palmilha, o meu arco se eleva, então isso, tanto na minha prática clínica, quanto as evidências científicas, a gente não vem encontrando essa sintonia. mas como recurso de conforto, às vezes até situações clínicas bem simples, que eu indico uma palmilha de silicone para absorver um pouquinho as cargas, se indicam bem e os pacientes referem uma melhora sem grandes custos. Então, acho que a minha expertise e o tempo e as evidências científicas seguiram o mesmo caminho, assim, respondendo a tua pergunta. Temos mais uma pergunta aqui no Facebook do André Luiz de Oliveira. Ele pergunta quais os parâmetros normais para desvios antero-posterior, lateral e estabilometria? André, né? O André, a gente comentou bastante na última live sobre isso, em que a gente pôde ter o baropodômetro aqui, fazer uma avaliação, a gente comentou um pouquinho sobre parâmetros, o que a literatura nos traz de parâmetros de normalidade, mas tu comenta um pouquinho sobre a tua experiência, sobre a distribuição antero-posterior, lateral. Eu acho assim, existe parâmetros na literatura, a margem é pequena, dentro das oscilações antero-posteroles e latero-mediais, mas ela acaba se tornando importante, dentro da minha análise, quando eu vejo discrepâncias que vão de acordo com a queixa ou as limitações cinético-funcionais. Então, eu acabo dando a importância, quando eu vejo lá nos gráficos, uma oscilação antero-posterior exacerbada, que vai de encontro a uma queixa importante do paciente, talvez uma queixa de antepé, e eu vejo que essa oscilação anterior ela é realmente exacerbada, aí eu dou o devido valor, analiso com muita cautela, tento achar a causa, que é a mais importante, por que será que eu tenho uma oscilação antero-posterior discrepante, o que será que ocasiona isso, é o sistema músculo-esquelético, não, é o sistema visual, ou outros captores que nos mantêm numa postura satisfatória, sem dor, é mais ou menos, esse é o caminho, eu não me atenho muito ao valor, a literatura com valores máximos, e sim eu tento juntar tudo dentro de um plano cinético-funcional. Porque o baropodômetro também nos dá muitos dados, né Gustavo, e a gente tem que focar no que está avaliando, na queixa daquele paciente, por que aquele paciente chegou até nós, porque existem diversas alterações que não são a queixa do paciente no momento, né, então a gente foca no que está sendo avaliado nesse momento, né. Exato, um exemplo simples, uma hiperpronação lá do retropé, no contato inicial, mas a queixa do nosso paciente é o quadril, então tu tem que analisar como um todo essa pessoa, seja na marcha, às vezes não aparece na marcha, na análise dinâmica, mas quando a pessoa corre, isso exacerba, e aí tu fecha com os testes funcionais de quadril, enfim, são várias correlações importantes e que a baropodometria pode te ajudar, e às vezes até te mostrar algo que tu ainda não tinha pensado para aquela pessoa. Perfeito, é isso aí. Temos mais perguntas, meninas? Só a Sandy aqui comentou ou apenas estático, mas se a gente puder dar uma contextualizada na tua pergunta, a gente não conseguiu entender o contexto. Apenas estático, ela perguntou. Eu não sei se foi comentado isso antes, comecei a assistir depois, ou apenas estático. Talvez tenha faltado. Tá. Manda pergunta de novo, Sandy. Por enquanto é isso. Mais perguntas? Não. São essas. Mas, eu acho que é isso, né, Gustavo, o raciocínio clínico, o barpodômetro nos ajuda, é no nosso raciocínio clínico, né, em achar, em eleger, escolher o melhor tratamento, o que vai ser melhor para o teu paciente nesse momento, né? Perfeito. É uma ferramenta espetacular. A cada ano que passa, eu me apaixono cada vez mais, aprendo cada vez mais, acho que cada situação, ela deve ser analisada. Existe um professor muito famoso aqui no Rio Grande do Sul, que diz que cada passo é um fenômeno, ou seja, precisa ser analisado, a gente tem que contextualizar, tem que ter uma boa anamnese, uma boa avaliação, e depois pegar a barpodometria para enxergar todas as possibilidades, né, que possam surgir. Saber usar a ferramenta da melhor maneira, são muitas variáveis, né, a gente tem que contextualizar bem dentro da particularidade de cada caso. Isso é o mais fantástico. E depois, se pudermos ter a oportunidade de reavaliarmos, aí a gente vê as melhoras, de fato, e as coisas acontecendo dentro de um tempo menor, e as pessoas satisfeitas, e nós mais satisfeitos ainda. Perfeito, perfeito. Sempre agregando qualidade à fisioterapia, né. Bom, se nós não temos mais perguntas, temos... Temos um comentário aqui do Felipe. Concordo com a busca de ciência, e ela diz que a associação de palmilhas com exercícios terapêuticos se mostrou mais efetiva que o uso de ambas de forma separada. O pensamento ortopédico da palmilha tem caído em desuso, inclusive o silicone pela baixa estabilidade, e as abordagens posturais e biomecânicas nas palmilhas se demonstram efetivas tanto cientificamente quanto clinicamente. E aqui a Sandy comentou. No baropodômetro pode ser feito com análise estática, estabilometria, ou pode ser feita na dinâmica também acaminhada. E a Marisa Esgrohe aqui comentou. Muito interessante a prática clínica do Dr. Gustavo Martins. Parabéns. Então tá, pessoal. Não sei se temos tempo ainda. Temos alguns minutinhos, Gustavo. Vamos lá. Tá, acho que ela perguntou da baropodometria dinâmica e estabilometria, né? A estabilometria a gente analisa na barostática, né? A pessoa em pé, no baropodômetro, a gente consegue ver as oscilações em milímetros, anterposteriores e latermediais. Já pra parte dinâmica, a gente tem uma parte específica que a gente consegue ver todos os eixos, né? De pronação, que seria as cargas mediais, e supinação, que seriam as cargas laterais, né? Diante de todas as etapas, né? Da fase de apoio, ou seja, do contato inicial, médio e final, até essa parte final do impulso, a gente consegue ver esse eixo de pronação e supinação e correlacionar com os achados clínicos. Isso aí. Terminamos as perguntas, os questionamentos? Bom, pessoal, se nós não temos mais perguntas, Gustavo, nós agradecemos muito a presença do Gustavo aqui, obrigada ao pessoal pelas perguntas, pela participação, e o Christian, passa a palavra para o Christian agora. Bom, ok, então vamos encerrar a live de hoje, mais uma vez, obrigado, Gustavo, para compartilhar a tua experiência, experiência muito interessante, como a ferramenta, ajudou a desenvolver vários aspectos em âmbito profissional e acadêmico, então, uma experiência fantástica que o Gustavo compartilhou conosco hoje, só para relembrar, pessoal, que se vocês querem baixar o e-book da avaliação das processões plantares, coloquem ali nos comentários, a gente vai disponibilizar, semana que vem, acho que a live vai ser na quinta-feira e não na sexta-feira, porque sexta-feira é feriado nacional, então, a gente vai antecipar de um dia, vai ser na quinta, o assunto vai sempre ser barpodometria, provavelmente teremos novamente um convidado, né, então, fiquem ligados sobre o tema que vai ser apresentado na semana que vem, que vai ser na quinta, agradecendo... Só um pouquinho que o André está pedindo que a gente não respondeu a pergunta dele, mas... Se puder mandar a pergunta novamente, André, porque a gente não encontrou aqui nos comentários. É, André não... Ah, encontrei aqui agora. Ele perguntou quais são os parâmetros normais para desvios anteroposterior e laterais de tablometria. A gente respondeu anteriormente, se quiser acessar novamente, André, vai estar disponível no YouTube e vai ficar 24 horas também no Facebook, que a tua pergunta já tinha sido respondida antes. Perfeito. Ok, perfeito. André, então, se tem mais perguntas, pode continuar mandando para a gente, a gente vai sempre responder também, né? Não, é outra pergunta. É outra ainda. Repete, por favor, André. ou também o André pode mandar por e-mail para a gente ou pelo WhatsApp, eu acredito que o André tem nosso WhatsApp ali, pode mandar a pergunta que a gente responde para ti, com certeza. A gente vai responder, passar a literatura eventualmente de referência. Sim, sim, passamos a literatura sem problema. Comenta-nos pelo Messenger do Facebook ou pelo WhatsApp ou por e-mail que a gente te manda as literaturas de referimento eventualmente. Era sobre a corrida a pergunta dele. Ah, era sobre a corrida. Tá. É, depois respondemos que agora a gente chegou no limite do nosso nosso. Chegamos ao final, né? Ok, novamente, obrigado a todos pela participação e nós vemos quinta da semana que vem, acredito, a meio dia. Tchau, tchau, pessoal.